Música Criaram-se vários reinados O ponto de Merinas ficou consagrado Rambolas amam o vento saudável E fato cidade sagrada A rainha Hanavalona Que saca-se na vida e na mocidade Majestosa negra Soberana da sociedade Alienado pelos seus poderes Rei Radama foi considerado Um verdadeiro Medi Que levava seu reino a bailar Quantos indonédios árabes Integram a cultura malgaste Raça varonil Aleixando-se pelo Brasil Sancarabatolai Faz deslumbrar toda a nação Merinas, povos, tradição E os mazimbas foram vencidos pela invenção Sacarabatolai Madagascar Ilha, ilha do amor Madagascar Ilha, ilha do amor Madagascar Filha, filha do amor Que diva pelo Pelourinho Patrimônio da humanidade Pelourinho, Pelourinho Oculta a vida e nega as verdades Que protesto manifestações Adolando contra a pataia Juntamente com Madagascar Enfocando em volta de liberdade a reinar Iê, chacalabauna Iê, chacalabauna Iê, chacalabauna Iê, chacalabauna Madagascar Filha, filha do amor 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 Iê, chacalabauna Madagascar, ô loutu Iê, eu sou o arco-íris de Madagascar Eu disse, Iê, Iê Madagascar Madagascar, ô loutu Iê, eu sou o arco-íris de Madagascar Iê, chacalabauna Iê, chacalabauna Iê, chacalabauna Iê, chacalabauna Madagascar Ilha, filha do amor Madagascar Madagascar Madagascar